Bom dia, Marcos. Que honra receber você. Já mandei você pra Lua, você viu, né? Pois é. Eu já te mandei pra Lua, né? Isso é bom. Quem sabe um dia. Olha, você tá nesse ânimo todo. Tá nesse ânimo todo ainda, é? Pois é, continuamos. Marcos, parabéns pelo seu dia. Hoje é o Dia do Astronauta. Você que ligou a TV agora aqui no De Bem Com a Vida, bom dia pra você. Hoje a gente tá comemorando o Dia do Astronauta e o Marcos Pontes nos deu a honra da presença dele. O Marcos que é um homem, um brasileiro de destaque no mundo inteiro por ser o primeiro brasileiro, o primeiro sul-americano e o primeiro homem que fala a língua portuguesa a ir para o espaço. Isso é muito legal porque a gente tem que valorizar os profissionais que trabalharam a vida inteira pra se destacar e ganharam reconhecimento internacional. Tanto que nós falávamos até dos artistas, porque infelizmente no nosso país, quem ganha destaque é a celebridade no sentido de ator, atriz, né Marcos? Então, o que você conquistou pra gente é uma honra. Por isso que eu fiquei muito feliz que a Ana Cris conseguiu falar com você. Pra você falar dessa experiência pra gente, que com certeza é uma coisa que mudou a sua vida, né? Porque deve ser uma expectativa de uma vida toda de trabalho e depois a felicidade de você conseguir realizar um sonho, né Marcos? Certamente. Aliás, eu queria primeiro agradecer, agradecer pelo convite, agradecer pela lembrança do Dia do Astronauta também. E é realmente a Missão Centenário, que foi a primeira missão espacial brasileira, foi um marco dentro do Programa Espacial Brasileiro e certamente dentro da minha vida também. Eu estudei muito pra isso, então é uma coisa que eu falo muito sobre educação, a importância da educação e o fato de eu ser filho de um servente. Isso é importante lembrar. Muito importante. Que às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou ter chance porque eu não sou rico, eu não nasci de uma família rica, não, eu morava na periferia de Bauru, meu pai era servente, eu tive que começar a trabalhar com 14 anos pra ajudar em casa. E você já tinha o sonho de ser astronauta? Eu tinha o sonho de ser piloto. Quando você era pequeno? Ser piloto? No começo. Que já era difícil. É, naquelas condições era complicado. Para as condições que você vivia já era difícil, porque a gente sabe que o curso é muito caro. Isso. E aí foi a solução que eu achei, foi entrar pra Força Aérea. Então, como eu não conseguia fazer as horas de voo no setor civil, né, então eu fiz o concurso pra Academia da Força Aérea, entrei na Força Aérea, fui ser piloto, tive toda a minha carreira na Força Aérea, e fiquei, vamos dizer, nativa da Força Aérea até 1998, quando eu fui selecionado por um concurso público aqui no Brasil, feito pela NASA e a Agência Espacial Brasileira, pra selecionar um astronauta brasileiro. Foi um concurso público, Marcos? Foi um concurso público. E na época eu fazia doutorado, eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado. Mas, desculpa te interromper, mas quando você fala de um concurso público, são pessoas nesta área que gostariam de participar de algum trabalho da NASA, é isso? Não, no caso, o Brasil entrou em 1997 no Programa da Estação Espacial Internacional. E como um dos países participantes, ele tinha direito de ter um astronauta, eu tinha direito de colocar experimentos e outras coisas, intercâmbio de pesquisadores, etc. E aí, a Agência Espacial fez conforme a lei, né? Então, ela abriu um concurso público, publicou editais nos jornais de todas as cidades, de grande circulação, e eu fiquei sabendo, eu estava na época em Monterrey, na Califórnia, estudando, fazendo doutorado. O meu irmão, em Bauru, ele viu isso aí no jornal, era aberto a todas as pessoas que tivessem os requisitos ali, lógico, os requisitos eram apertados, mas se a pessoa tivesse, era aberta a todas. Eu olhei, então eu podia fazer também, me inscrevi e acabei sendo selecionado aqui no Brasil. Foi assim que eu entrei para o curso de astronautas, foram dois anos de curso, para ser astronauta profissional é obrigatório esses dois anos de curso, ou em Houston, onde eu fiz, ou na Cidade das Estrelas, lá em Moscou. Então, depois desses dois anos, eu me tornei um especialista de missão, que é um tipo de, é um nome bonito para falar, mecânico de espaçonave. Então, é isso que a gente faz. Marcos, e a sua família? Porque você é casado, você tem filhos, já era casado nessa época. Eu, na época, eu estava, eu era ligado ao CTA, o Centro Técnico de Aeroespacial, em São José dos Campos, e era piloto de testes da Força Aérea, também. Aí, participei desse concurso, eu tenho dois filhos, tenho um filho de, hoje em dia, com 26 anos, minha filha de 22, Ana Carolina, na época, era pequenininho. Era adolescente, né? E, tudo bem, estavam comigo lá nos Estados Unidos. Ah, sim. É mesmo porque esse tipo de carreira de piloto de testes, você está o tempo todo em volta do risco, né? Geralmente, as pessoas perguntam, mas isso aí é arriscado, se astronauta tem risco de vida? Tem. Lógico, é uma carreira arriscada. Mas, assim como piloto de testes, também é uma carreira arriscada. Se bobear, até mais. Pois é, porque você está o dia, todo dia ali na situação. Porque para você fazer uma viagem para o espaço, é tão bem planejada, demora tanto tempo para ela acontecer, para ela se concretizar, ao contrário do piloto de testes, você está o tempo inteiro ali, né? Está o tempo todo trabalhando com risco. Um voo espacial, você tem condições que são extremas, que a gente não encontra geralmente aqui. Então, você vai encontrar alto fator de carga, você vai encontrar variações de pressão muito grande, você vai encontrar condições de radiação, temperatura, variações de temperatura. A dinâmica do voo vai a 28 mil quilômetros por hora. Então, você vai certamente em condições que não são normais. Então, existe um risco grande e inerente à missão como um todo. O que nós estamos mostrando? Aquelas imagens são imagens do quê, Marcos? Essa é a imagem do nosso planeta. Nosso planeta Terra. Mas feita durante a sua viagem? É, isso aí foi eu que filmei. A gente chama de viagem mesmo, Marcos? É, é uma missão, missão espacial. É uma missão espacial. Quanto tempo você ficou, Marcos? Foram 10 dias. Eu decolei do Cazaquistão, de Baikonur. Eu fui com os russos, né? Então, os russos são parceiros majoritários também da Estação Espacial Internacional. Quantas pessoas, Marcos? Fomos em três. Eu, brasileiro, um americano e um russo. Dentro daquela pequena espaçonave que estava aparecendo ali, a Soyuz Terme A8. Ah, eu olhei para você e não vi, queria ver. Então, está aí a visão de dentro dela. É, dentro da cápsula. E são dois dias até você chegar, conectar na Estação Espacial Internacional. E depois, mais oito dias a bordo da estação. A minha função como especialista de missão é trabalhar com os sistemas. Então, toda a parte de manutenção de sistemas, toda a parte de reconfiguração, montagem de sistemas. E também experimentos. Tínhamos lá oito experimentos do Brasil e mais 82 experimentos de outros países que são nossa obrigação ali realizar. Ó, Marcos, eu tenho aquela curiosidade mesmo de leigo, né? O que se come? É verdade? Que é tudo cápsula mesmo? Ou é só coisa de filme que a gente vê? Não, é comida enlatada. Porque no filme é tudo... Eu vi, até esses dias eu estava vendo o filme, acho que foi segunda-feira que passou um... Ai, não me lembro. Segunda-feira ou domingo que passou um filme, eu estava vendo. Porque eles colocam dessa forma, né? Como se fosse uma coisa bem fora da realidade. Se bem que é muito fora da realidade mesmo esse vídeo de missão, né, Marcos? É, mas o que aconteceu... Mas não é nada disso, não tem nada de cápsula. Não, é que foram, ao longo do tempo, na exploração espacial, foram sendo criados vários mitos, assim, né? É. É por causa das necessidades históricas, vamos dizer assim. Então, no início, por exemplo, realmente se tinha cápsulas e pasta para se alimentar. Porque aquilo era o máximo que eles conseguiam com a tecnologia da época, principalmente na parte de alimentação, que se conseguia colocar na cápsula. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos comida enlatada, a gente tem comida desidratada, que a gente reidrata lá. Detalhe é que é água reutilizada também, né? Então, a gente reaproveita a urina e etc. Ela é tratada para... E a gente acaba usando novamente. Para utilizar mesmo. Mas é comida relativamente normal. Agora, algumas coisas ainda são precárias, né? Se você imaginar, por exemplo, o banho. Banho a gente não tem. A gente tem que tomar banho com... Não é bem banho, né? Toalha molhada. Então, usa toalha molhada para a higiene. A parte de dormir, são sacos de dormir, o que é muito confortável, diga-se de passagem, no espaço. Quando você consegue, porque para a equipe de manutenção, que é o meu caso, o período ali dentro é muito denso. Então, a gente trabalha 18 horas por dia e tem 6 horas para descansar. E você deita, você entra no seu saco de dormir ali e você está ainda muito agitado. Então, nesse tempo, eu aproveitava para tirar fotos, escrever. Comecei a escrever um dos meus livros lá no espaço. Olha só! Nessas 6 horinhas? Nessas 6 horinhas. Quer dizer, você quase não dormia. Dormia 2 horas por dia. Mas deve ser incômodo dormir também, né? Não é. É bem confortável, porque pensa bem, você não tem nenhuma parte do seu corpo pressionada. Ah, você está flutuando, né? É como se estivesse dormindo dentro da água. Meu Deus do céu! É muito diferente do normal. Parece que a gente tem imagem aí de você fazendo a barba lá dentro. É um vídeo, não é, Camila? É um vídeo. Ela vai colocar... Ah, vamos ver. Escovar os dentes aqui no espaço, o que é uma coisa muito simples na terra. Aqui também é simples, mas exige uma certa técnica. Fazer a barba é simples, como em qualquer outro lugar. Comece. Com água. Não faz muita espuma aqui. E aí, pessoal? O espaço da nave é um espaço pequeno. Então, na verdade, a nave é grande, mas o espaço dela é pequeno para você viver lá dentro. Agora, o Marcos, você desculpa a minha ignorância, mas e para fazer as necessidades fisiológicas? Tem banheiro normal? Tem banheiro, só que é um banheiro, como você não tem essa aparente falta de gravidade, né? Na verdade, por causa da dinâmica da espaçonave. Então, as coisas, tudo tende a flutuar. Você flutua tudo. Pois é, deve ser difícil. Então, tudo tem que ser sucionado. Então, é um banheiro normal, mas que quando você senta ali, ele suciona. Tudo que você fizer vai ser sucionado para baixo. O que é isso, gente? No começo deve ser dificílimo ir ao banheiro. A sensação é horrível. E vocês fazem um treinamento antes, dentro de um lugar, como se fosse a nave, para poder se preparar para isso? Tem muito. Porque tem que ter, né, Marco? Tem muito. Treinamento acontece mais ou menos assim. São dois anos de curso em que, de uma forma diferente do que a gente pode imaginar, pelo menos do que eu imaginava, eu achava que eu ia chegar lá e ia ficar a maior parte do tempo fazendo um treinamento físico. Eu também, eu também pensei que fosse isso. Eu achava isso, mas não é. Tipo, 70% do seu tempo é com aulas e a parte de sistemas. Então, é desmontar sistemas, montar sistemas, é muito, muito sistema. 70% do tempo. 15% do seu tempo é com psicólogos, psiquiatras, a parte de preparação emocional. 10% do tempo é com médicos. Então, preparação fisiológica. Você é muito exame médico, conhecer seu corpo, exatamente como que vai funcionar, como que ele vai se adaptar ou não no espaço, etc. E 5% do tempo só que é a parte de condicionamento físico, que é a parte mais simples, logicamente, que não precisa de nada mais, é só fazer exercício. Então, o treinamento é bem denso nesses dois anos. Depois você tem os treinamentos especializados, enquanto você espera para o voo, então você vai especializando. Por exemplo, eu especializado na parte elétrica e eletrônica da estação espacial. você especializa em atividades extraveiculares, tem que fazer manutenção lá de fora, por exemplo. Robótica e uma série de outros. E esse tempo todo, você está naquela expectativa de ser escalado. Essa é a parte de... Ah, isso é tudo antes da... Antes da escalação. Você sabe que vai. Então, foram 8 anos para mim esse tempo aí. Meu Deus do céu, jura? Tudo isso? Eu fui o segundo a voar na minha turma. O primeiro foi o Roberto Vittori, da Itália, e eu fui o segundo. Nós fomos em 32 na turma 17 de astronautas da NASA. E quantos foram escolhidos? Então, é... Para a viagem, para a missão. É, 32 na turma, no total. E são picados. Hoje em dia, todo mundo já voou e alguns já saíram, mas eu fui o segundo. O primeiro foi o Roberto Vittori, voou em 2002, e depois eu em 2006. Deixa eu te falar. Você falou que seu pai era servente. O seu pai ainda é vivo? Não é, infelizmente... Mas ele chegou a... Ele viu a missão. Viu a missão? Ele viu, acompanhou tudo. Nossa, que... Deve ter sido... Essa deve ter sido a melhor parte para você, né, Marcos? Foi. Realmente, essa é uma parte muito bacana que... A minha mãe... Vamos começar pela minha mãe lá atrás. Ela faleceu em 2002, ela não pôde ver a missão. Ah, que pena. Mas já viu o caminho. Mas viu. Na verdade, ela me deu aquele empurrão inicial. Como toda... Eu estava ouvindo as entrevistas antes aqui e eu ouvi essa parte da importância dos pais dentro do contexto da formação da pessoa como um todo. E às vezes a gente não lembra muito disso nos dias corridos de hoje, né? É importante essa parte. Mas a minha mãe, no começo, ela foi de muita ajuda em todos os sentidos, né? Eu lembro que ela falava assim para mim, nossa, se você... Você consegue chegar onde você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela era uma pessoa humilde também. Ela era. Ela era a escriturária da Rede Ferroviária Federal. Nossa, gente. Mas era super enérgica, assim, italiana, sabe? Aí, meu pai, ele era diferente. Ele era mais... Ele era super calmo, tipo zen, assim, sabe? E ele falava uma coisa muito... Ele falava, Marcos, seja você mesmo. Não importa aonde você estiver, com quem você está falando. Pode ser com o servente do IBC, pode ser com o presidente da República, ou do diretor-geral da ONU. Seja sempre você mesmo. E aquilo sempre me ajudou muito também. E ele assistiu o voo. Meu Deus do céu. Ele assistiu o voo. Foi até interessante o seguinte, né? Quando eu voltei, lógico, eu encontrei com ele. Foi uma coisa muito legal de poder encontrar com ele e ver a satisfação nos olhos, assim, né? Aliás, eu conto essas emoções todas. Eu tenho um livro publicado nisso aí, né? Que eu falo tudo isso. Não tenho aqui comigo, mas... Que pena. Depois você dá o site direitinho para a gente falar. Aí, e foi... Acho que para qualquer pessoa, né? Qualquer filho ou filha, quando você consegue... De certa forma, a gente está sempre tentando satisfazer alguma coisa que seja interessante para os pais. Eu acho que quando você consegue agradar os pais, é mais do que meio caminho andado para a tua realização profissional. E foi muito bom essa parte. E eu tive a chance de falar com ele, falar tudo o que eu senti, etc. Então, três meses depois do voo, ele faleceu. Meu Deus, ele ficou vivo para ver você cumprir mesmo sua missão. E foi exatamente isso que ele falou. Ele não falou para mim, mas ele falou assim, não, eu só vou esperar um tempo para o Marcos voar. Depois, quando ele voltar, aí eu vou encontrar com a Zuleika, que era minha mãe de novo. Sério que ele falou isso? Falou isso. Mas ele estava doente, mal de saúde? Não, ele estava bem. Estava bem. Meu Deus do céu, Marcos. Mas é interessante isso, né? E você fala assim, lógico que fica triste porque as pessoas que você ama acabam mudando um dia. Mas a melhor coisa é a seguinte, aproveita o tempo que você tem com elas para falar, para estar junto, etc. Porque você nunca vai ficar o tempo todo. Nunca vai ficar. Mas você teve a oportunidade, né? Deus te deu a oportunidade abençoada de realizar um sonho pessoal. Mas que também, com certeza, era o grande orgulho dele. Porque era uma pessoa humilde. E a gente sabe da dificuldade nesse país, eu acho que muito mais do que nos países desenvolvidos, de você sair de um lugar humilde e sem precisar da influência de ninguém, chegar onde você chegou. Porque infelizmente a gente vive num país que é um jogo de interesses tão grande que as pessoas se destacam pelos contatos que ela tem e não pelo que ela realmente é. Então é muito difícil a gente conseguir alguma coisa, um destaque profissional nesse país, né, Marcos? Exato. Você acaba tornando um exemplo. É que você é também porreta, né? Perseverante. Mas eu acredito muito nas mudanças que a gente pode fazer no país ainda. Então eu acho que essas mudanças todas, elas têm que começar com a educação. Educação fundamental, principalmente, vai ter uma educação muito forte no início. E essas crianças já saem. Inclusive no currículo, eu vejo certas modificações necessárias em se trazer mais a parte do desenvolvimento pessoal, de se resgatar as questões de valores, etc. Desde o comecinho. Eu acho que essa é a maneira de a gente mudar a cultura lá na frente. Sem dúvida. A partir dessa educação. E a educação é o caminho que leva você a realizar as coisas, mesmo sem ser, por exemplo, que às vezes eu converso com um garoto e falo, eu quero ser jogador de futebol. Aí você fala assim, mas quantos conseguem chegar lá? Aí você pode falar assim, mas tem um astronauta só. Sim, mas eu também sou engenheiro, também fiz outras coisas. Então, a pessoa pode estudar e pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser engenheiro, pode ser o que ele quiser, na verdade, através da educação. Então, é isso que eu acredito muito. Aliás, isso é o que eu trabalho na minha fundação. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a experiência para o dia a dia de outras pessoas que dá para perceber que alguma coisa você está fazendo pelos outros? Qual é a experiência que você tirou para ajudar outras pessoas que você está fazendo agora? É, eu continuo. Bom, primeiro, eu tenho várias atividades hoje em dia. A primeira é ligada à própria Agência Espacial Brasileira, ou Programa Espacial Brasileiro. Eu fico em Houston, ainda à disposição para outras missões, pode ser que eu vou de novo. Você mora fora do país? Eu moro em Houston. Então, pode ser que eu vou de novo em 2015, 2016. Então, essa é a minha primeira função, é ser astronauta. Continuo lá nessa expectativa. A segunda função, vamos dizer assim, essa é a minha missão, que eu vejo como a missão de vida, é essa parte de educação. E na parte de educação, eu tenho, eu sou professor também, mas dou palestras, faço uma série de coisas nesse sentido, mas eu também tenho uma fundação. Inclusive, eu estou com a... É, eu vi, eu vi, mas aqui eu não estava cheio, a Fundação Astronauta Marcos Pontes, que lindo. Isso. Então, essa, a nossa fundação, ela é focada em quatro pilares, ela é sustentada em quatro pilares. Primeiro, é trazer ciência e tecnologia para o ensino fundamental, motivar esses jovens para a educação, através da ciência e tecnologia, que você fala de astronomia, astronauta, que eles ficam daquele jeito, então, motivar a educação usando isso aí. A segunda é o prestígio aos professores, que, se você pensar bem, professor é a carreira mais importante que existe, porque sem professor... Menos reconhecida, porém, é a mais importante. É verdade. Sem professor, você não vai ter nenhuma outra carreira, você não vai ter nada disso. Exatamente. Então, professor é uma coisa muito importante. A terceira é o ensino profissionalizante, eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Olha, que legal. Então, eu trabalho com isso em vários países e, logicamente, no Brasil também, e a fundação também tem esse ramo. E o quarto é o fomento à pesquisa e desenvolvimento, principalmente na área de sustentabilidade. Essa questão de sustentabilidade fica muito filosófica, muitas vezes, assim. Porque o nosso país ainda não adotou medidas efetivamente para que se coloque em prática a sustentabilidade, né, Marcos? Também, existem várias boas ideias muito espalhadas. Tudo na teoria, né? Existe muita teoria, muito boas ideias espalhadas e existe pouca integração de tudo isso. Eu sou engenheiro, eu gosto de coisa prática e, nesse sentido, então, e também na ONU, que eu também sou embaixador na ONU, eu propus um projeto para o Brasil. Aliás, é um projeto para o mundo, mas realizado no Brasil. É uma parceria entre a ONU, a minha fundação e o governo do estado de Roraima. As pessoas podem me perguntar, por que Roraima? Eu escolhi Roraima para ser isso, para ser o primeiro eco-estado do planeta Terra. É um estado onde vão ser integradas tecnologias, metodologias já aplicadas com sucesso nas ecocidades do planeta. Todas integradas agora, forma de engenharia, né, todas integradas no estado de Roraima e para aquele estado se tornar um modelo de sustentabilidade prático para o restante do mundo. E as pessoas podem ajudar, participar? Podem, sem dúvida nenhuma. A gente precisa de muitos voluntários. O projeto, ele começou no ano 2012. A gente fez a assinatura das cartas de intenção. Agora, a gente está num período de várias parcerias. A gente tem parceria com o PMI, o Instituto de Terenciamento de Projetos de São Paulo. Também temos a Confederação, aliás, o Conselho Federal de Contabilidade também participando. Pelo teu site, as pessoas conseguem já saber direitinho como é que fazem para participar? Conseguem. Melhor o seu site? A gente está esperando para fazer o site do projeto em si. Mas enquanto isso, dá para ser pelo seu? Enquanto isso, dá para entrar em contato através do meu site, é o www.marcospontes.com.br. Quem quer ser voluntário, existe um e-mail que se chama voluntarios.astropontes.org. Voluntarios.astropontes.org. É um projeto enorme, logicamente, que a gente está mexendo num estado inteiro, são 600 mil pessoas. E a ideia é que aquele estado seja um modelo para o mundo em termos sustentabilidade. Vão ter projetos pilotos na área rural, na área urbana. Uma série de coisas vão ser feitas através da Fundação e da ONU também. E a gente espera que realmente mude a vida das pessoas a partir dali, inclusive e principalmente através da educação. Permeando todos esses projetos que vão acontecer simultaneamente no estado. Então, esse ano a gente começa com as ações de educação, tem uma sede da Fundação sendo instalada lá. E a gente espera que isso seja muito útil e seja um legado para o mundo. Marcos, quando você vai embora? Para Houston agora? Você vem uma vez por ano? Ou vem sempre? Não, eu venho sempre para cá. Então, você está convidado para voltar todas as vezes que você quiser. Foi uma honra, um prazer receber você. Muito, muito obrigada mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, por todas as suas conquistas e por tudo mais que você ainda vai conquistar e agora em benefício de outras pessoas. Acho que o mais gratificante é quando Deus permite que a gente chegue em um patamar onde a gente pode não só se alegrar pelo que a gente conquistou, mas ajudar outras pessoas a chegarem lá. Essa é a melhor parte da vida da gente. Obrigada mesmo pelo teu trabalho. Muito obrigada. Desculpa de mandar você para a Lua. Se Deus quiser. Se você for, você vem me avisar.